No LACEN são processadas todas as amostras colhidas no estado das análises da técnica RT-PCR, considerada a mais eficiente para a detecção do coronavírus. São mais de 110 unidades hospitalares, entre públicas e privadas, que enviam os exames ao laboratório central. De acordo com a gerente do Laboratório de Biologia Molecular do LACEN, Gabriela Bezerra, desde o mês de janeiro houve um aumento significativo no número de amostras recebidas, o que gerou demanda reprimida, atraso na entrega dos resultados e necessidade de aumentar o quadro de funcionários. Nosso maior quantitativo de amostras havia sido em dezembro, de 37 mil amostras. A média que a gente tinha era de 20 mil, 22 mil amostras só de covid, fora os outros diagnósticos. Só que aí quando chegou em janeiro, a gente deu uma respirada que começou a diminuir o número de amostras. Porém, em fevereiro e março, teve a segunda onda, que é essa que nós estamos passando, com onde chegamos a receber 59 mil amostras, mais de 59 mil amostras. Na primeira onda a gente contratou mais de 30 pessoas e nessa houve uma crescima de mais 20 ao longo do período todo. Essa semana, há uns dois meses, chegaram mais 10 ou foi 12 biomédicos para ajudar na contratação. Essa semana chegaram mais alguns que estão lá na triagem, no recebimento. Então, assim, a gente vem reforçando a equipe para conseguir cumprir o prazo e atender a população na liberação dos resultados. Com mais profissionais trabalhando no LACEM, atualmente a demanda reprimida foi zerada. Embora o quantitativo de amostras diárias recebidas ainda seja maior que a capacidade do laboratório central. Atualmente, a capacidade do LACEM é em média de 1.500 amostras sendo processadas todos os dias. Um trabalho que acaba gerando um tempo de resposta em 48 horas para as unidades hospitalares. Um serviço que só é possível graças ao comprometimento de cerca de 50 profissionais que trabalham 24 horas por dia, 7 dias na semana. Gabriela explica que o procedimento exige dos profissionais atenção e cuidados especiais devido ao criterioso método utilizado até se chegar aos resultados. O município vai colher do paciente, o hospital colhe a amostra, cadastra no GAL, que é o nosso sistema de liberação de resultado, onde a gente libera os resultados, traz para cá para o LACEM. Quando chega aqui, vai para a triagem, que é onde é conferido a amostra com o nome do paciente, com a ficha. Da triagem, vem para aqui para o laboratório. Os exames são processados, que a gente tira o SUAB e faz a alíquota nos append-offs. Daqui da triagem, eles têm que ser catalogados, organizados aqui também. Daqui do processamento, vai para a extração, que é onde nós formamos blocos de 96 pacientes para poderem serem extraídos. A extração tem o tempo, que é o tempo do equipamento da máquina. E depois que a amostra é extraída, que tem o RNA extraído, é feito o PCR. O PCR sozinho leva em torno de uma hora e meia, duas horas, que é o tempo do equipamento, de fazer a leitura daquela placa do PCR. Então, é um tempo grande, por isso que a gente pede 24 horas, porque é um processo muito demorado. E o PCR é uma técnica extremamente segura, extremamente eficaz, porque ali comprova realmente a presença do vírus naquela amostra.